A Unidade Básica de Saúde do Centro deve mudar de endereço ainda no mês de abril. Atualmente a unidade funciona em um espaço pequeno e com uma estrutura que deixa a desejar. Desde 2004, a Unidade Básica de Saúde do Centro fica nesta casa na Avenida São Paulo. Atende mais de 5 mil pacientes por mês, mas a estrutura não ajuda. Como a sala de espera é pequena, fica cheia mesmo com pouca gente. No lugar do bebedouro, que há mais de um mês está no conserto, uma jarra d'água. Podia ser maior, podia ter climatização, podia ter mais conforto, ser mais agradável para as pessoas. Estacionamento não tem onde estacionar, poderia ser bem melhor. No local existem três consultórios, além da farmácia, que de tão acanhada é difícil até para entrar. Está muito pequeno, o espaço é pequeno, mas atende bem. Todas as outras salas são improvisadas com divisórias. A enfermagem fica no mesmo cômodo da vacina e a inalação no corredor, junto com o curativo. Dos quatro banheiros, um está interditado, justamente o do consultório ginecológico. E já tem tempo. Arrachaduras no teto e nas paredes. A UBS nunca passou por uma reforma. Isso porque o imóvel é alugado. Por isso, a Prefeitura foi buscar um novo espaço. A nova sede da UBS do centro vai ser aqui nesta casa, na rua Senador Sousa Naves, quase esquina com a avenida JK. Portanto, bem próximo ao antigo endereço. Por isso, os usuários não terão problema com o acesso até aqui. O novo contrato tem valor de R$ 115 mil e duração de um ano. Nós estamos agora que finalizaram-se os preparativos da questão da documentação e da legalização da contratação do aluguel. Nós pretendemos ainda, no transcorrer do mês de abril, efetuarmos essa mudança. O contrato de um ano pode ser prorrogado. E em breve, o local deve passar a abrigar também a farmácia municipal, que hoje fica na rua Maranhão. Agora nós vamos entrar num processo de avaliação dos critérios que são exigidos pelo Ministério de Saúde para o funcionamento da farmácia popular. E se ela couber e se houver possibilidade de que ela funcione naquele espaço, nós pretendemos colocá-la lá também.